O Didi da Escuridão O Didi da Escuridão O Didi da Escuridão O Didi da Escuridão Pode sentar, 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 pode sentar Fica de quadro, 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 vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Mas se minha dona descobrir que tem outra indiga, vai, vai dar problema Mas se minha dona descobrir que tem outra indiga, vai, vai dar problema Novinha de diadema, novinha de diadema Pode me dar